Senhor presidente, vereadores, alunos das escolas já mencionadas, só gostaria de fazer um comentário a respeito da escola Alvino Tribes e dizer para os alunos que, anos a fio, nós estamos reivindicando a construção daquele ginásio. E o vereador Ideraldi e eu marcamos uma reunião com o secretário de Estado, Carlos Chudini, juntamente com o secretário de Educação e o secretário da nossa ADR, o doutor Leonel, para conversarmos sobre esse assunto e tentarmos reivindicar mais uma vez que esta obra possa estar contemplada entre as prioridades do governo do Estado para o ano de 2017, já que esta é uma competência do governo do Estado. Então, saibam que a luta, na verdade, as reivindicações continuam e esta do ginásio é uma das prioridades para nós e eu acredito que para a escola também, já que o Alvino Tribes é a única escola estadual aqui da nossa região que não tem nem quadra coberta quem dirá um ginásio de esportes. Então, estamos juntos com vocês e nos próximos dias estaremos agendando, só estamos aguardando a confirmação do secretário Carlos Chudini para que possamos vir a Florianópolis verificar essa situação. O que eu quero falar hoje, senhores vereadores e caros alunos, é a respeito de um grande evento na mídia que mobilizou a questão daquela menina lá no Rio de Janeiro. Mas, com relação à violência sofrida por esta menina, e eu não quero aqui entrar no mérito da questão, porque, para isso, os órgãos competentes já estão deliberando sobre isso e apurando os fatos. Mas o que eu quero dizer é que nós devemos tirar algumas lições quando alguns fatos mais idiondos acontecem no país, que chocam e vão para a mídia, e a gente acha que está muito longe de nós isso, então, ah, foi lá no Rio de Janeiro. Então, eu quero trazer alguns números da Secretaria do Estado de Segurança Pública, trazer aqui para a nossa realidade local. Em 2015, a Secretaria do Estado de Segurança Pública contabilizou 913 casos de crimes cometidos contra a mulher em Jaraguá do Sul. 913, senhores. Só no segundo semestre de 2015, Jaraguá do Sul registrou 426 casos de ameaça, 19 estupros, duas tentativas de homicídio doloso e 181 lesões corporais dolosas. E esses são apenas os casos que chegam até a delegacia, até as delegacias. Números como esses tornaram Jaraguá do Sul o 11º município do Estado com mais registros de agressões. E o pior, quanto aos registros de estupro, a cidade ocupa a nona posição na lista dos municípios catarinenses, com mais casos só nesse semestre. As alterações do Código Penal ou em qualquer outra lei federal não dependem dos vereadores. Muitas pessoas até nos perguntam por que vocês não propõem alteração na lei. Isto depende de uma legislação federal. Mas o que nós não podemos ficar é de braços cruzados com relação a essa questão, que é uma questão nossa também, aqui de Jaraguá do Sul, basta nós olharmos os números, e o que precisa é fazer com que esta cultura do estupro, de agressão à mulher, seja extirpada de vez, porque parece-me que é um crime que não mexe com o bril da sociedade em geral. Parece-me que aconteceu, mas está longe de mim essa situação, não quero nem comentar. Então, os números mostram que é necessário, sim, a comunidade se mobilizar contra esses fatos. Nós, vereadores, também temos a obrigação de fazermos a nossa parte, mas, com certeza, legislações mais rigorosas no sentido de garantir com que todos esses fatos não levem à impunidade. É preciso, sim, que o poder público faça à sua parte e os órgãos competentes, no caso, a Câmara Federal e o Senado, adotem uma postura mais rígida no sentido da mudança da lei para punir os agressores e fazer com que esta cultura da agressão e violência contra a mulher seja definitivamente extirpada do nosso país e também aqui do nosso município, porque essa realidade é muito próxima muito próxima aqui de nós também. Há algumas semanas, eu protocolei um projeto de lei que autoriza a parada fora do ponto de ônibus aqui em Jaraguá do Sul. No intervalo das 22 horas e 6 da manhã, é um período em que as ruas estão muito vazias, as mulheres saem dos seus serviços do segundo turno, segundo turno, e muitas vezes elas precisam percorrer uma distância um pouco maior para chegar às suas casas, oportunizando os agressores a atacar essas mulheres. Isso tem ocorrido até com mais frequência do que nós imaginamos. Então, esta lei que propõe que as empresas de transporte coletivo deixem neste horário às mulheres e idosos próximos às suas residências está protocolada aqui. Eu quero fazer uma solicitação ao presidente e às comissões para que esse projeto possa ser votado o mais rápido possível e as nossas mulheres e os nossos idosos que são contemplados com a lei possam ter mais segurança ao transitarem nesses horários entre 22 horas e 6 da manhã, evitando, então, que essas pessoas sejam agredidas e possam sofrer esse tipo de situação bastante constrangedora. Eu não posso imaginar como deve ser para uma mulher ser atacada e eu fico aqui me colocando no lugar de cada vítima e eu acredito que esse é o papel nosso também, nos colocar no lugar das pessoas e fazermos a nossa parte também no sentido de conscientizarmos a população de que essa cultura realmente não combina mais no século XXI. O respeito a todas as pessoas, o respeito às mulheres é o que está em pauta aqui também. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.